A gente vai mostrar agora com exclusividade um mistério que pode ter sido decifrado, viu? Uma costureira disse que é a ganhadora da mega cena da virada e que deixou de sacar mais de 160 milhões de reais. Ela entrou agora na justiça para provar que procurou a Caixa Econômica Federal dentro do prazo de 90 dias. O suposto bilhete premiado tinha sido jogado fora, estava no lixo. Apesar da Caixa afirmar que o jogo foi feito online, a mulher tem o bilhete que agora vai precisar passar por uma perícia. Quem sabe ela pode ser uma nova milionária. 160 milhões, hein? É muita grana. Imagina transformar 4 reais e 50 centavos em 162 milhões de reais. Acho que não dá nem para imaginar, porque é uma diferença muito grande, né? Você dorme pobre e acorda rico. É sorte mesmo. Sorte? Com certeza. Mas e se o apostador acerta os números do sorteio milionário e não vê a cor do dinheiro por causa de um suposto problema no prazo do saque? É jogar a sorte no lixo. Muito azar, lógico, sem dúvida. Triste, muito triste. Era muito choro, viu? Parece mentira, mas não é não, viu? Isso aconteceu aqui em São Paulo, na mega cena da virada de 2020. Desde quando o vencedor não apareceu para retirar a aposta e a história virou um mistério, o Fala Brasil está acompanhando esse caso. Todos queriam saber quem era a mais nova ou o mais novo milionário do ano que teria deixado para trás toda essa bolada. Deve ter falecido, alguma coisa assim, porque eu acho que é um prêmio que ninguém esquece. Esse cara não deve saber. Eu tenho certeza que ele não deve saber que ele ganhou. Ou ele perdeu o bilhete. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Com exclusividade, a nossa equipe conseguiu falar com a representante legal e com o advogado da mulher, que afirma ser a ganhadora do prêmio. Uma costureira de 53 anos, casada e com dois filhos, que trabalha a 200 metros da lotérica, onde o bilhete teria sido validado. Solicitou que o seu funcionário fosse pessoalmente, no dia 31 de dezembro, até a casa lotérica e fez às 9 horas e 48 minutos e 25 segundos o jogo pessoalmente. O 17 era o número do seu aniversário, o 20 era por relação de ano, 2020, então ela excluiu um 20 e ficou 20. 22 ela excluiu os zeros, virou 22. O 35 foi exatamente o valor da refeição que eles fizeram nesse dia, 35 reais que ela pagou no restaurante. E o 41 e 42 foi porque o funcionário a irritava com movimentos dos pés, né? E ela perguntou pra ele, né, qual o número do seu calçado, qual o número da sua prancha, até foi de uma forma irônica com ele. Ele falou, olha, o calço 41, 42. Ela falou, então joga esse mesmo, 41, 42. A Caixa Econômica Federal alega que a pessoa que ganhou o prêmio teria perdido o período de 90 dias para sacar o dinheiro. E mais, que a aposta teria sido feita pela internet. O advogado disse que a cliente procurou a lotérica e a agência bancária cerca de 48 horas antes do prazo final. Mas justamente naquela data havia um feriado prolongado na capital. Nós solicitamos a quebra do sigilo em relação às ligações que foram efetuadas e tem o número do protocolo antes do prazo decadencial. Imagens que mostram ela buscando exercer este direito dentro desse prazo decadencial. E também a perícia desse documento, mostrando que a aposta foi feita presencialmente, não pela internet. O certo e o mais curioso é que quando esta mulher de 53 anos foi ouvindo na televisão diversas vezes que a pessoa que ganhou o prêmio não foi buscar e que esta aposta teria sido feita pela internet, depois de tanta insistência, ela resolveu dar uma olhada e descobriu que ela era a vencedora. Só que onde estariam o bilhete e o volante? Bom, do lixo. É isso, uma funcionária dela pegou tudo, amassou e jogou. Mas ela conseguiu resgatar? E aqui estão. Houve uma indução a erro. Então, se você ouve que um prêmio saiu da Mega Sena e os dois ganhadores fizeram pela internet, automaticamente quem fez de forma presencial acaba num primeiro momento não conferindo, não vou constatar. Ela tem epilepsia, ela vinha fazendo algumas fisioterapias, alguns tratamentos neurológicos que mexem um pouco com a memória. A lotérica, onde o bilhete teria sido validado, fica no centro de São Paulo, a 100 metros da Caixa Econômica e a 200 metros do Ateliê da Costureira. A identidade e o próprio local de trabalho da suposta ganhadora foram preservados por uma questão de segurança. Até porque o caso ocorre em segredo de justiça. A gerente da lotérica confirmou que uma senhora foi lá pouco antes do final do prazo. Chegou uma senhora, isso foi assim que faltava um dia para inspirar o prazo de ganhar, né? Do pagamento. Ela disse que tinha ganhado, que ela estava internada, que ela não tinha perdido o bilhete. Depois ela achou, trouxe o bilhete rasgado. Ainda até ajudei na época ela ver os números para ver se a gente conseguia fazer o pagamento pela máquina para ver o que saía. Não consegui ver os números, aí deu erro no bilhete. Aí ela disse que ia procurar a Caixa e foi embora. A decisão está nas mãos da justiça. O que a gente sabe até agora é que a suposta ganhadora parece ter sorte. Aos 21 anos, ganhou a primeira máquina de costura em uma rifa e nunca mais parou de costurar. Será que os retalhos dessa história e do bilhete serão remendados?